Por que é que esta lei-quadro pode ser importante para a economia social e para o setor social em Portugal? Importante desde logo porque trata-se de um setor que, embora muito antigo e com profundas raízes na sociedade civil portuguesa, não tem um enquadramento jurídico único. Isto é muito importante, sem prejuízo, claro está, de considerarmos sempre a especificidade das diferentes entidades que o integram. Porque é esta diversidade, uma diversidade muito grande, que constitui uma das maiores riquezas da economia social. Também proporcionará um valor importante que é a maior segurança jurídica e o reconhecimento por parte do Estado e por parte da economia, o reconhecimento da missão, dos valores que informam e que dão forma a essa missão, o interesse geral e o interesse coletivo. Ou seja, a economia social está ao serviço deste interesse coletivo, deste interesse geral, norteia-se por valores muito específicos e tem uma missão determinada. E é isso que também irá, de alguma forma, consolidar o estatuto da própria economia social face à outra economia e face ao setor público. A importância desta economia para o PIB, a importância desta economia para o emprego e, portanto, a responsabilidade do Estado na promoção, estímulo e desenvolvimento da economia social. Normativizar, de certa forma, os princípios básicos, aqueles princípios, aqueles valores que são comuns a todas as entidades da economia social e não apenas a algumas. Encontraremos aqui o núcleo duro de princípios que são comuns a todas, sem prejuízo das especificidades de cada uma, que estão, como sabemos, já na legislação, legislação essa, que não vai ser revogada. Depois, a representatividade. Que representatividade e como é que ela se processa da economia social. Abrir a novos modelos que todos nós sabemos que são necessários. O relacionamento com o Estado, que é um ponto crítico e decisivo, um relacionamento que seja um relacionamento digno, um relacionamento em que ambas as partes se respeitem, um relacionamento com estabilidade e um relacionamento com confiança. Depois, o tratamento especial. Deverá ou não ter, em alguns casos, um tratamento especial, como é o caso, por exemplo, da fiscalidade, das isenções fiscais, etc. Finalmente, nós estamos em Portugal num momento muito crítico, que a crise agudizou, em que percebemos que o Estado Social, tal como foi pensado, não tem sustentabilidade. E em que temos que encontrar com imaginação formas complementares, de modo a que as políticas públicas, naquilo que têm de mais essencial, possam prosseguir. E também procurando que os sistemas públicos se destatizem, mas que se mantenham públicos, que existem e que dêem as respostas que são necessárias. Ora, isso implica uma convivência entre o Estado e a economia social muito diferente daquela que tem ocorrido até agora, no âmbito destas parcerias, no âmbito de um registro de respeito mútuo, como já disse, e de estabilidade, para se poder aproveitar todos os recursos existentes, sejam eles físicos, sejam eles humanos, sejam eles financeiros, no sentido de conseguir estes objetivos que são prioritários. Lembrar também que a economia social não é apenas aquilo que está mais ligado, através das IPSS e das misericórdias, à solidariedade social e à ação social. Lembrar o papel importantíssimo das mutualidades, das fundações, das cooperativas, e portanto esta lei é uma lei suficientemente aberta para que tudo aquilo que compõe a economia social na sua diversidade esteja devidamente caracterizado, mas que também consegue, digamos, dar o nó naquilo que pode ser considerado o núcleo duro de valores e o núcleo duro de princípios que norteiam esta economia social.